Aê JS, aê JS, elas tão louvando a minha fita velho Mais uma do terror, não tô comendo nada Dando meu rolê de naveira fazendo fumaça Relógio grego, vida louca, é isso aí que ela viaja, viaja É o terror mestre da putaria, putaria É o terror mestre da putaria Medina se joga por cima, desliza no pai Tá gostoso vai, tá gostoso vai Medina se joga por cima, desliza no pai MC Terror, mestre da putaria Eu tô gamada na teta do malandro E vou passar a passar Aê JS! Aê JS! Aê JS! Dando meu rolê de naveira fazendo fumaça Relógio grego, vida louca, é isso aí que ela viaja É o terro mestre da putaria É o terro mestre da putaria Menina se joga por cima, desliza no pai Tá gostoso vai, tá gostoso vai Menina se joga por cima, desliza no pai MC Terror, mestre da putaria Eu tô gamada na teta, tô malandro E vou passar, passar Além de cingando Tô gamada Tchau Tchau Tchau